Salve, salve, Crack Daskalos, professor Samu na área. Saudações filosóficas para você que está acompanhando, que vai acompanhar agora o último vídeo da nossa trilogia, que eu estou aqui explicando de modo bem didático, bem prático para você, o que são os direitos, as gerações de direitos aí dentro da história geral da cidadania. No primeiro vídeo que vai aparecer aqui nesse card, clica aqui para você ver, eu falo sobre os direitos de primeira geração, que são os direitos civis e políticos. No segundo vídeo que eu trouxe, também que você pode acompanhar aqui, inclusive, eu vou tratar dos direitos de segunda geração, que são os direitos sociais. E nesse vídeo, fechando aqui a nossa trilogia, eu vou falar dos direitos de terceira geração. Só que antes de eu lançar a braba para você aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, vai lá e mete o dedão no like, dá aquele joinha maroto para a gente. E outra, aperte o sininho, compartilhe com todo mundo aí, para que a boa nova do Daskalos consiga alcançar cada vez mais os lares brasileiros. Certinho? Vem comigo meu craque, vem comigo minha craque Daskalos, para os direitos de terceira geração. Eu trouxe para vocês os vídeos anteriores, o seguinte, que a cidadania, ela vai se completando a partir dos direitos civis e políticos, e também dos direitos sociais. Porém, contudo, todavia, entretanto, à medida que a sociedade avança, à medida que a sociedade progride, à medida que a sociedade evolui, aparecem novas demandas, novas pautas que precisam ser contempladas pela cidadania, pela distribuição, pelas garantias do Estado. Tudo bem? E é nesse contexto que vão surgir os direitos de terceira geração. O que são os direitos de terceira geração? Você deve estar se perguntando aí. São direitos voltados para pautas específicas, craque Daskalos. Então, ó, os direitos civis e políticos, liberdade, relação com o coletivo, sociais, né, garantindo ampliação do bem-estar social, e começa a surgir na história algumas pautas que merecem ser contempladas também, né. Que pautas são essas? Eu posso trazer aqui para vocês as minorias, o direito ao meio ambiente, e também a gente pode incluir aqui nesse grupo, também, os direitos relacionados ao mundo virtual, à internet, que são pautas específicas, tudo bem? Vou tratar disso aqui em alguns instantes. Então, vamos lá. Quando eu penso em direitos de terceira geração, falando dessas pautas específicas, vamos pensar nas minorias, né. Porque os direitos de terceira geração, né, só fazendo um adendo aqui, eles visam também contemplar mais do que a igualdade, eles têm uma missão aqui de equidade, tudo bem? Então, os direitos de terceira geração visam contemplar, ampliar a equidade também, tendo em vista que, vamos trazer aqui para o contexto brasileiro, nós vivemos num país que apresenta diversas situações de desigualdade, tá? Então, ó, alguns direitos de terceira geração que contemplam a equidade de minorias. A gente pode pensar aqui, ó, os idosos, uma minoria no Brasil, o Estatuto do Idoso, tá? O índio, né, os indígenas, perdão, né, o Estatuto do Índio também é um direito, né, o Estatuto, ele entra aí nesse direito de terceira geração. As crianças, né, que são pautas específicas, que apresentam demandas específicas, demandas diferentes, né, tendo em vista a valorização da dignidade da criança. Nós temos também o Estatuto tão polêmico, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Com relação ao meio ambiente, tá? Ou, a gente tem vivido aí, nas últimas décadas, um aumento da preocupação com relação ao meio ambiente. Então, as leis que surgem para a proteção do meio ambiente, as leis que visam melhorar o consumismo, o consumo, as leis que contemplam a responsabilidade social, ah, se você não lembra o que é responsabilidade social, vale a pena clicar aqui, ó, nesse vídeo que vai aparecer, que trata, que eu explico, inclusive, o que é a responsabilidade social. Então, as leis que protegem, que ampliam, né, a questão do meio ambiente, são leis, né, são direitos, né, o meio ambiente tem os seus direitos, né, também são contemplados na terceira geração de direitos. E, como eu falei, por exemplo, com relação ao mundo virtual, nós temos um marco regulatório da internet, e mais recentemente agora, que está pegando, fica atento com isso aí, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, também nós aqui podemos contemplá-las como instrumentos, como dispositivos dos direitos de terceira geração, né, as leis que, os direitos, né, de nós enquanto usuários da internet. Professor, então, mas por que criar essas várias gerações? Então, pense que à medida em que a sociedade vai evoluindo e vai crescendo, surgem novas demandas. Onde que lá, né, no seio da Revolução Francesa, eles iam pensar em direitos para proteger os seus dados dentro do mundo virtual, né? Então, essas são demandas atuais, e que merecem também ser contempladas, para que você possa viver de modo pleno dentro da cidadania. Tudo bem? Então, ó, direito de primeira, segunda e terceira geração. Esta é, de certa maneira, a estrutura da cidadania geral. Tudo bem? Então, ó, deixa esse comentário aqui se ficou alguma dúvida, eu vou ter o prazer em responder para você. Não se esqueça de continuar com a gente. Boa sorte aí nas suas provas, nos seus estudos. Fica com a gente aqui do Dascus, porque nós temos a trilha para a sua aprovação. Então, forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!